Oi, amiguinhos, tá de volta com mais vídeo pro canal E hoje é um vídeo muito, muito, muito legal Porque eu sou aqui com as minhas queridas amigas A Gassi e a... Eu Ana Mosconi Eu Virgínia e você, Gassi Real Eu mesma, meu amor E estamos aqui presentes para mais um vídeo Isso mesmo Muito legal A galera pediu e eu tô aqui trazendo pra vocês Panqueca, panquequinha ou panquecona Panquecão Exatamente Panqueca, panquequinha ou panquecão Como vai funcionar? Temos aqui o panquecão Eita, panqueca, grande, velho Ah, Sufim Temos aqui a panqueca Tá bom? É E temos aqui a panquequinha Ah Ah, neném, né? Um nanavinho Um nanavinho E aí que a gente tem três papéis com esses, né? Com esses nomes Aham Vamos tirar Quem tirar o panquecão vai comer o panquecão Tudo na sorte Exatamente Tudo na sorte que Deus deu Isso aí Então deixa muito like 100 mil likes Se vocês deixarem 100 mil likes A gente vai trazer milkshake, milkshakezinho ou milkshakezão, velho Eu adoro Mano, se vier um milkshake de pimenta vai ter que tá lá Nome de amor Não, 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 não Jesus, amor Deixa muito like 100 mil likes 5 mil likes Fechou? Se inscreve no canal Estamos 1 a 5 milhões Então se inscreve Compartilha 5 milhões é pra pouco Compartilha pra todo mundo que você conhece Pra gente bater essa meta o mais rápido possível Ativa o sininho Se é vídeo toda terça, quarta, quinta E domingo às 7 horas da noite Não se esqueça Toda terça, quarta, quinta E domingo às 7 horas da noite Fechou? Se inscreve a gente no Instagram Arroba KAHCIA Arroba Virgínia Arroba Ana Mosconi E comenta aqui também ideias de vídeo Tô sempre lendo Sempre deixando o meu Eu vou deixar uma ideia Eu também vou Que eu quero comer Daí eu deixo Falar assim Ah, pode ser milk shake Pro morão Mas entendi Entendeu? Piscinha é da produção, Manu Tipo arte Aí a galera pode dar ideia também de milk shake É verdade Sabores Exatamente A produção, Manu Mistura tal coisa Ela lê todos os comentários Gente, todos os comentários de vocês Então deixa aí E é isso Agora a gente vai Tira já queipou vocês Já queipou Ela tem Tira o papel Eu não tô valendo nada Você merece tudo que você tá perdendo Eu mereço Ó Ah, não fale Vamos fazer de novo Só pra ver se vai pegar Não Dois, três e Dois, três e Eu ia perder Não era pra ser Deixa eu ver Nossa A gente tem que saber O que que é isso aqui, né É, mas o que que é Tá no frigo a bar Eu acho que é Eu tô sentindo que é tipo chocolate Não cansa mais a rodada Tô sentindo que é a protela Ana 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 Ah, não Ela tem que esconder Chantilha, pelo amor de Deus Ela não desiste Ela tirou a pimenta e coloca o chantilha E agora em todas Dá Tomara que caia panquequinha 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 Vai Pra mim Não, você é panquecão 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 Ah 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 Viginha Panquequinha Não roubei não Tá bom, mas foi a panqueca Panquequinha Eu vou começar então Eu começo que a panquequinha é de boa Então você vai e aí eu vou Tem que caprichar, tá gente É assim mesmo Ó Eu queria muito fazer alguns trabalhos com isso Eu acho legal Pera Não gostou? Hum É que eu não sou fã de chantilha Não acho assim não É, não é tão bom assim Hum Até bem que a minha já acabou Na verdade eu achei que eu não gosto de chantilha, gente Não adianta A chantilha Não é Obrigada, tá guardando Acabou Não Não, você guardou Guardei não, meu bem Tava aqui de escanteio Mas eu espero a Carol Que na graça do Senhor Jesus Cristo Na fé de Deus Ela tá com o panquecão dela Então ela vai demorar Ó Recheado Ai, gente O meu foi de boa até Porque é panquequinho meu O meu foi mediano Porque era panqueca Agora a Carol se deu mal A Carol se deu mal A gente vai esperar ela comer E quando a Carol terminar A gente volta aqui, tá bom? Uhum Tudo pra você? Uhum Então tá, a gente termina tudo hoje A gente vai esperar aqui Pronto A Carolzinha terminou de comer a dela Depois de 60 minutos Tá zoando Demorou só uns 7, 10 minutos Demorou um tiquinho só mais A gente precisa saber qual que é a próxima panqueca Mas a produção Maru não está aqui presente pra colocar pra gente Bom demais Só porque Só porque fala das vezes isso De que que é? Isso De mim É cenoura? Isso Cenoura? Quem inventou essa palhaçada? Gente, panqueca de cenoura Ah, ela achou que era cheddar Ela achou É um futeu Eu acho que era cheddar Demorou, invita de falar do Manu Não sei se eu gosto muito Eu tô com sorte Vai, tira Não, olha Ah, eu já fico O que que é panquecão? Não quer ver? Nossa, beijinho na cerveza Eu não tenho Panquequinha Tururu Panqueca Eu não me assuro Que é panquecona É panquecão, amor Panquecão, eu esqueço Panquecão Você já tá indo? Ah, essa é panquequinha? Ruim Ruim, né? Ruim? Ruim Tem gosto de nada Nada? Não Você não tem gosto de nada? Mentir A cenoura tá cozida, mano Parece que tava crua Eu menti pra ela ir com gosto Senhor O senhor fez ela melhor É saudável, é saudável Vamos parar Eu sei que é melhor A cenoura é bom Para a vitamina D Uma cozida no ombro Tudo adulto Se ela tivesse crua Tá horrível Eu acho que eu tô arrepiando Não é de frio Hum, é saudável Olha a assada isso Por que você cozinhou a cenoura? Por que você não fez isso? Você colocou o cenoura Menina, eu tô achando que era cheddar A próxima é boa, né? Porque essa aqui tá muito boa Tá me ajudando Por que você me enrola? Olha a cara dela de pedão Por favor, Manu Eu já comi a minha Nossa, eu tenho jogo Só mais uma mordida e você acaba Hum, hum Eu nem gosto de cenoura Eu não gosto, viu? E aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Eu falei! Parabéns, amiga Oh, my God! Parabéns, tá? Você merece todo o seu sucesso É Você merece toda a cenoura que você comeu É Hum Hum, hum, hum Ela vai comer Ela vai terminar de mastigar E depois a gente volta E depois a gente volta com o próximo Isso Isso aí Voltamos aqui Qual que é a próxima panqueca? Produção Manu É, amor Essa aqui é o quê? Presunto e queijo Não! Panquecão! 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 Sem olhar Sem olhar Carol Carolzita Carol Sem olhar, Carol Virgínia Eu não olhei Panquecão ela tirou Olha lá Panquecão! Panquecão! Não, cara, não é possível É o mais bom O mais bom Ai, hein Que esvelho! Gente, tá muito bom Hum Gente, tá muito bom Nossa A gente merece Melhor coisa que eu tenho na minha vida Tchüss! Triste, velho Nossa, tá muito gostoso Olha isso Essa panqueca é muito boa Olha o que ainda acontece Eu já tô enchendo? É uma coisa séria, eu tô entalada Você pode parar? Nossa, velho, sério, é muito bom isso Amiga Não tô pra lá, vamos lá Essa foi a melhor Mais uma desrodada A sorte vem, só que daí, né? Cinco e cinquenta Tomara que seja muito bom Eu só tenho isso, meu não Amor, derretendo Não sei dobrar isso Você me acha que me E agora Não vai já engolir, já, vamos continuar Não vou nem tomar Não, dragão, já engoliu, já Eu tô muito ansiosa pra saber o que é agora Eu também, o que é? O que é isso? Luz dela Eu vou tirar o panquecão Ah, não, pelo amor de Deus, eu tô sendo sério Não tô olhando, tô misturando Carol Garcia Carol Rita Você tá olhando Não olhei, não olhei Vai, 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 tira você Tira você, tira, tira você Paquequinha? Paquequinha? Ai, meu Deus, agora é a hora Virgínia, agora é a hora Agora é a nossa hora, velho Virgínia, eu não sei Não, eu tô embaralhando Eu não tô olhando Não tô olhando Você tá olhando? Eu posso beber, você que vai pegar a minha hora Vamos jogar nós dois juntos, então, vai Eu já sei, eu vou pegar na minha mão Tira logo, vai, tirou, pronto Agora o que é o meu? Olha lá, velho, não é possível Mas é uma coisa mais comer não, hein Não, não é possível Eu já tô olhando Eu não vou passar mal, eu tô falando sério Quer trocar? Quer trocar? Bom É prontar Demais Gente, vocês já não estão entendendo Gente Eu vou fazer isso aqui Pra eu sair da dieta no final de semana, ué Nossa, muito bom Agora eu quero fazer isso aqui sempre Hum Vamos loucar essa receita Hum Gente, olha isso aqui Olha o meu Nossa, muito bom Ó Hum Viu? Uou Tô tão feliz Muito bom Gente, se vocês conseguirem fazer isso em casa, façam Sério mesmo É muito bom Muito Não tô brincando Surreal É uma sobremesa e tanto Podia ser pão queigão, pão queigão, pão queigão Nossa, que delícia Isso é o que parece O quê? Aquele biscoito Aquele biscoito Que, aham E quando eu comi a primeira vez eu pensei a mesma coisa E biscoito Aquele que é por dentro, ele é todo recheado de chocolate por fora de pé É só uma massa assim, crocante Como que é o nome? Recheadinho Recheadinho É muito bom Não tô lembrando Mas é o bom Igualzinho, Manu Você aprendeu a receita E aí, Manu, você tá boa, hein? Manu, só nas receitas Ah, tá feliz? Não tá lá Tô um pouco preocupada Por que eu? Porque vem um bom Dois Dois? Pronto, só o Manu que te conheço Agora eu sou Abre a sua A gente vai dar uma limpadinha aqui Tá E aí a gente volta E aí se eu tirar o paqueteão de novo, não vai valer, né? Não tem como daí, né, Pô? Não tem como Vamos achar a paqueteão Tá, pode ser Não é justo, né, não é justo Mas justo, gente, eu tô muito cheia Vai ser paqueteão muito É, não, não, tá bom Tá bom Não, tô muito cheia Mas vai limpar aqui e a gente já volta Voltamos aqui Qual que é a próxima panqueca? Hummm Que isso Sardinha Não Ai Num momento Sardinha Não é o essencial pra gente Acabei de comer Nutella Alguma sardinha Qual que é o nexo? E a... Você gosta de peixe? Eu gosto de sardinha, eu gosto Ih, Carol Você não gosta Não, eu gosto Mas não depois de uma Nutella É De três panquecão É, porque daí o que? Os tom estão daquele jeito Gente, eu comi panquecão de cenoura Eu comi panquecão de presunto e queijo Que foi muito bom E comi de Nutella Que foi muito bom também É, ó Agora Não é possível Porque ainda bem que agora vai o panquecão Sem olhar Ai, eu queria panquequinha Nossa Nossa, Carol Você se lasca O que você pegou? Panquecão Nossa Mas pra mim agora não conta Tá bom Panquecão Ah, panquequinha Eu já estava fazendo panqueca Eu peguei panqueca Eu faço assim, ó Só uma bocada, né? Jesus da glória Gente, né? Nossa, o cheiro disso, meu Deus do céu Melhor é assim, ó Melhor é assim Mano, pimenta, né? Vou tocar aqui Comeu, né? Não olha, não Ai, não consigo comer Vai, vai na força, vai na força Vai na força, amiga, vai Gente, mas você está misturando com a Nutella aqui dentro Eu preciso de todo o ar Vai virar a pena Gente, você está difícil de machucar? Eu tenho que respirar pela boca com a sardinha Você está limpando até que eu tocando os dentes agora Desculpa, mas eu tive que comer cenoura também, entendeu? Já que a próxima vez a gente podia fazer sardinha com cebola, né? Ah, não, Regina Cebola e alho Cebola e alho Está doida, tá doida, tá doida A gente vai aqui esperar a Carol na vontade dela Respira, respira e relaxa Não estou respirando, parou Não sente o cheiro da sua boca Ah, amiga Mas sardinha não é tão ruim assim, não? Não, não, imagina Então o meu está saindo caldo O meu está com caldo, não está legal Não está legal Deve ter umas quatro sardinhas ali Não está legal Cabe isso tudo? Eu sei que você é minha serpente Não, tenho certeza que ela colocou mais Mas está mentindo para a gente A gente vai esperar Arramada Eu consigo Consegue Gente, a gente voltou aqui para a Carol dar a última mordida O final, amiga, é a última Nossa, tinha um olho aí Mentira, essa gente veio sem cabeça, meu pai Gente, a gente estava aqui conversando quando a Carol comia, né? Ruou um pedaço de sardinha em mim, velho Ela não estava filmando Ela caiu, velho Ela estava comendo e a gente conversando, né? Ela cuspiu Ela cuspiu em mim Olha aqui, está até a marquinha aqui Não Mas enfim, gente Foi esse o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado, deixa muito like 100 mil likes Esse vídeo merece E para a gente fazer um milkshake Milkshakezinho, milkshake só Fechou? 100 mil likes aí E se inscreve no canal Nós estamos umas 5 milhões Ativa o sininho e sai vídeo toda terça, quarta, quinta e domingo às 7 horas da noite Não se esqueça Toda terça, quarta, quinta e domingo às 7 horas da noite Fechou? Segue a gente no Instal Arroba K-H-C-I-A Arroba Virginia Arroba Ana Mosconi E vai lá comentar no nosso último post Quer dizer, no último post da Carol Sardinha Vai lá comentar no último post da Carol Sardinha No último post da Ana Sardão Sardão é mancada Sardão é mancada Sardão é mancada Sardão! 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 Sardinha é sardão E eu sarda Vai Vamos lá Vamos lá comentar Fechou? Um beijo Obrigada por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo E comenta aqui também Ideias de vídeo que a gente tá assistindo Sempre deixando nosso coraçãozinho Fechou? Um beijo Beijo E até o próximo vídeo Tchau!